mais Paper Mario, bora tem sem demora último episódio vocês podem ver que tem uma pessoa a mais conosco que eu esqueço o nome o Joseval uma tartaruguinha de casco azul eita eita, que isso é uma insignia que só muda o som do seu ataque a gente tá indo em direção a fortaleza dos cupabros ah, eu vi eita 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 a gente tá morrendo ali eita vai morrer não dá pra atacar o de trás Deixa eu fazer isso Poxa, Daniel vai morrer Olha só O Bumba morreu com as pernas abertas Eu devia voltar e me recuperar Eu já ia falar, mas vai fazer? Não É o Cooper, lembrei o nome dele, é o Cooper Trouxa Ixi, agora eu vou morrer O cara tá sem vida, tá sem poder especial Olha só Olha só Será que ele ia te matar, né? Mas qualquer dano a menos é sucesso pra mim Sucesso? Agora vai dropar umas vidrozinhas Olha Ou não Proibida a entrada Dos Cooper Brothers Cadê? Não sei se eu continuo, se eu volto É Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu posso dar na batalha? Ah, tudo bem. Ah, 5 de 10 esse jogo. Agora eu vou morrer. Não dá pra usar item fora da batalha, 5 de 10. Ai. Ai. Moro. Achei engraçado que incrivelmente o Daniel tá resistindo a tudo. Com 5 de vida. Agora 3 de vida. Agora 4 de vida. É porque esse jogo é... É babi game. É jogo pra bebês. É. De acordo com os caras do Sticker Star, foi feito pra criança de 10 anos. Por isso que é ruim daquele jeito. De acordo com os criadores. É. Loro. 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 Espero que vocês gostem do barulho de... Vida abaixo. Cara. Depois de Pokémon, isso não é nada. Acho legal que você falou isso e acabou de recuperação. Tchau. Olha que menino... Rápido, veloz. Muito OP. Muito OP. Bane ele, eu. Muito OP. É um Pokémon muito forte, assim. Essa Tataru que você tem aí. Comentou o oor. Aêêêê! aêêêê. Como que isso não contou com o... Como que você tivesse se nascertado. Olha só. Aêê. Sem okay. Olha só, esse Mario, defende tudo com a barriga dele, olha só Meu Daniel, meu Daniel, me dá um beijo Recebidos, mentira, não recebidos porque os correios estão em greve Ixi, tá chegando a um lugar que parece uma fortaleza, hein Será a fortaleza dos Koopa Brothers? Que lugar estranho aquele, suspeito Ué Parece um lugar bom pra explodir Usando a lógica de Zelda, tem uma rachadura e explodir Ai meu Deus E legal que aparece coisa de recuperar a vida quando você já tá com a vida cheia, né É... Ai meu Deus Uau, Mario O quê? Ah, estamos num mundo de dor, Mario já está aqui, eu preciso falar pro líder Culpa vermelho Acho legal que esse cara já sabe que vai ser morto pelo Mario Morto cruelmente, por esse italiano Abre Abre! Abre! Imagina o... Um cara... Italiano... Batendo na sua porta Com o martelo Abre a porta Abre a porta, por favore Começa a bater com o martelo do tamanho do seu corpo na porta Ai meu Deus, tô com medo Que os... Nos tartaruga morto Ah... Toma! Olha só, Gabriel Olha só, Gabriel Olha só, Gabriel Ah meu Deus, o menino ba... o menino... Ah... É o Baku-Rou É o Bob É o Bob Bob Saiu o One Piece hoje? Saiu Eu não li, esqueci Tá legalzinho Tá só umas tretas lá do meu Tá só umas tretas lá do meu Mas semana que vem não vai ter Que legal Aí, fama mensagem Semana que vem não teremos capítulo Achei É... É... Ehm... Uma chave... Pra quem... Pra onde será essa chave? Eca! Eu vi jogar Mario, não Zelda 3 de 10 pra esse jogo Tá uma trouxa O que não fazer? Não, não faça isso com sua vida, Bobbombu. Espera, eu vou. Eu vou. Despistando da Bobbombu. Isso. Pronto. Eu queria usar o menino. Pra ver o que ele pode me falar. Esse é um Bobbombu. Eles são bem temperamentais. Eles ficam em vapor quando você ataca eles. 3 de HP, 1 de ataque e 0 de defesa. É melhor não pular neles quando... Obrigado. Obrigado pela... Atacar com martelos. Muito obrigado por falar isso agora. Que inútil. Olha só. Tchau, Daniel. Você é muito forte, Daniel. Ninguém vence desse cara. Ele vira pra gente e fala... Boa, garoto. Ah, estrangeiro. Eu vou te ensinar, Mario. Se abre a porta com a mão. Vamos ver se o... Ah, só. Quer falar? Vamos ver se o grande Mario consegue ir em diante agora. Não tente nada. Você nunca vai achar o seu caminho pela sua fortaleza. Eu ia falar floresta. Parece que ainda vai ter um pouco mais de luta aqui. Que legal. Falou, mané. É legal que o fundo fica bobendo. De acordo com a sala que você tem. Olha só. Ah, dá pra trocar na batalha. Eu esqueci disso. Mas acho que eu perco um turno, né? O parceiro. Ah, tá. Você perde o turno do seu parceiro. Sou parça. Ah, dá pra usar aqui. Eu fui trouxa. Ah, peraí. Você tá bem com a trupa. Mentira, isso é proposital. Eu peguei o negócio. O que que isso muda? Eu acho que é da martelada, se eu não me engano. Pronto. Agora que eu nunca vou morrer. Tank. Olha, viu? Mas mudou o barulhinho da martelada. É isso que faz. Útil, né? Apesar de esparo o meu. Olha só. Parabéns, aneol. 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 Esse barulho é preso, né? Lagoa! Foi tão forte que até ela gozou, você viu? Aeeeee, power bomb Essa é boa, eu acho Na verdade é uma das melhores badges do jogo isso aí Você pode vencer qualquer inimigo se o seu timing for bom com esse negócio O Mario só empurrou com a barriga dele, tá louco Qual é bicho? Tá tirando aí Aí começa uma briga Pô, esse barulhinho Pssst Acabou Não ia ter feito nada, eu esqueci Às vezes a melhor coisa que tem que fazer É não fazer nada Quê? Morre aí, Daniel Morre aí, vai Eu quero tirar sarro Morre, morre, morre Conhecendo pra Leon ele vai morrer sim Cê não sabe mas o Daniel é um morto vivo Cê não sabe mas o Daniel é um morto vivo Já tô morto por dentro Na verdade Só esperando a hora de um robô Hospitar o seu cérebro Ah, vai morrer agora Ah ou não Fala, Rui Fala, Rui Fala, Rui Fala, Rui Fala, Rui Eu sei que É o que eu tenho Hum Hããã Que tira o trovão Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho uma estratégia Frops Você vai usar os går E os fabs 8 Star Points, olha só Caralhinhas Mas... Ah, o botão azul O Cooper com a... Com esse olhar super sem alma dele Ele na verdade é um morto-vivo Ah, legal Ah, sinto cheiro de mini-boss Mentira Topa Agora eu vou morrer Nossa Daniel, que frio meu Dá até vontade de dar um soco Alguém Essa bad me salvando infinito Pra vocês que não são de São Paulo Está 9 graus em São Paulo Eu to é Eu to é Daniel Galerinha do Youtube É Como perder monetização Ah Nossa Caralho Esse é o Luigi Falando Mario 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 Eu Só acho que... Acho que foi uma boa equipar essa bad Essa do Barulino É Essa do Barulino É É Muito bem Eu sei o que você faz garoto Do jeito que eu te ensinei garoto Mostrei Ai ai Daniel Você vai até ficar com um de vida Não vou nada Vou ficar com 2 de vida É Já é o dobro de melhor do que eles Do que eu falei Progredindo ele Olha só Oh Daniel Você vai comprar o Fall Guys? Eu to pensando Vamos jogar juntinhos Daniel É que eu vi Eu vi que tem muito hacker Com o menos das streams Que eu assisti Ela das Das youtuber japonesas Elas Quase toda partida Tipo Uma a cada 5 partidas tinha um hacker Que dava pra ver porque o cara Como que é o hacker desse jogo? Ah o cara Sai voando Pensei que você ia levar dano E dai Daniel Você é fraco? Você não consegue vencer os hackers não? Você não é forte não? Você não já hackeou a casa branca? Alô FBI Isso Isso Peguem ele por favor O endereço dele é rua PIIII Tá anotado? Tá anotado? Eu não estou na minha missão de tentar... Ai meu deus! Tem uma bomba estranha ali no meio Tem nada Pressão sua Você não viu nada É, não tinha isso Só uma bomba aí Preciso tomar bombas Muito mal Ok, isso é perfeito eu acho Uou, parece que o Mario chegou Nem vi nada Eu não vi nada Por que que o Mario é italiano? Na verdade ele é americano Ele é americano com descendência de italiano Você sabia que o nome original do Mario era Jumpman? Sim Na verdade o Mario é brasileiro Por que ele não desiste nunca Tá, vem ver Tentando salvar a princesa que vai ficar pra sempre na fendzone Esse aqui é um verdadeiro guerreiro Ele merece respeito Acho que eu vou ter que ir do lado pra armadilha É, bom Vamos morrer Ah, vou eu morrer Uh, uh Mario Hahahaha Otários Toma essa Vocês caíram nessa É, porque eu não tinha pra onde ir, mas... Ai, meu Deus, tô vendo coisas de recuperação ali, Daniel. Ah, o que foi isso? De onde isso caiu? Ah, tava imaginando o que que tinha caído. Mas se não é o Mario. Que malho. Eu nunca, em um milhão de anos, pensei que eu encontraria um cara tão famoso em um lugar como esse. Mas a questão é, que Mario? Aquele que me comeu atrás do Mario. No armário, quer dizer? Muito bem, muito bem, garoto. Você estragou uma piada de um menino de 10 anos. Quem? Eu? Você. Eu não. Então quem foi? O Rodolvinho, o Robotão. Meu nome é Bombet. E caso de você não ter percebido, eu sou uma bombom. Não, não. Daniel, Daniel, para tudo, Daniel. Bombet é um nome de piriguete. Ela é uma bombombe. O quê? Prazer em conhecê-la. Tá. Tá bom. É uma das coisas mais importantes aqui. É tão fofinho o coisinho atrás dela, é um coraçãozinho. Aqueles culpa brothers fedidos fizeram a gente trabalhar muito. Eles fizeram a gente trabalhar 25 horas por dia. Uau. É surreal isso. A vida de ninguém devia ser só trabalho, certo? É, isso é uma coisa que a gente tem que pensar na vida, né, cara? Boa a questão que você levantou. É, por isso que eu fugi do trabalho. Eu tô aqui fazendo isso. É por isso que eu não trabalho. É, por isso que eu sou vagabundo. Eu preciso de tempo livre pra fazer minha marca no mundo. BOOM! Fala isso não, cara. Ah, por quanto tempo a gente tem que esperar trancado aqui? Eu tô perdendo fé. Eu tô com tanta fome. Tão triste e tão bravo e tão nervoso. Eu tô cheio de raiva. Você nem boca tem, cara. Tô cheio de raiva. Eu quero. Agora. Fora. Eita, menino nervoso. Agora. Me ouviram os culpa. Me ouviram? O que é isso, cara? Desculpa. Eu simplesmente não vou obedecer os tiranos, mas... Aqueles culpa brothers podem... Não podem... Acabar com o orgulho de um bobombe. Então, eu vou usar toda a minha energia pensando de um jeito de sair daqui. Hum. Os ângulos, os vetores... É tão complicado. Minha cabeça parece que vai explodir. Apesar de claro... Ah, entendeu? Porque ele é uma bomba. Ele poderia atravessar as barras pra sair daí. Todos os bobombees foram presos aqui pelos culpa brothers. Nada que a gente possa fazer com isso. Os culpa brothers pareciam ser legais, mas eles foram... É... Influenciados pela Kamekupa. Antes, eles eram os típicos caras jovens da Vila Kupa. Eles eram bonzinhos. Eu acho que talvez o desejo de aventura corrompeu eles. Agora eu vou morrer. Isso que dá. Sochá, boa noite, cara. O que é isso? Por que estou trancado aqui? Porque eu sou uma ameaça? É, porque eu sou uma ameaça. Pelo menos pra aqueles caras. Aquele... Sei lá o que que é isso. O Kupa Bros. Eu era só mais uma dos muitos bobombees que trabalham aqui. Só que eu sou diferente, né? Mas esses culpa brons... Mas esses culpa brons... Uma vez que o Bowser tomou conta, eles começaram a trabalhar... É... A fazer a gente trabalhar que nem os escravos. Eu não pude mais aguentar. Então eu explodi perto deles. Ok. Sim. Foi um erro. Os culpa brons não gostaram disso. Então eles me trancaram aqui. E eles trancaram o resto dos bobombes porque eles... Pensaram que eles poderiam fazer uma rebelião. Você sabe? Uma rebelião bobombi. O que você acha sobre isso? Ah, cara. Então o Marcos falou que... Desculpa. É uma longa história. Eu sei. É, de qualquer forma, Mario... Nós queremos sair daqui. Os bobombes têm que tomar os meios de produção. É, cara. Você acha que você poderia nos ajudar... É... Girando nossa coisinha... É... Nos tirando daqui por uma hora? Ela fez uma piadinha com o coisinha atrás deles. Se você nos ajudar... Eu prometo que eu vou retornar, por favor. Ah... Ah, você... Não. Você... Nós estamos realmente sendo machucados aqui, Mario. E você não vai nos ajudar. Eu acho que estava errado sobre você. Tá bom. Bom. Mudou de ideia. É, mudei. Nossa ideia, Mario. Ah, que legal. Nós vamos ser bons amigos de agora em diante. Eu consigo sentir isso. Nós vamos fazer um super time, cara. Tchau, Cooper. Bom bete. Bom bete. A bomba piriguete. Eu acho legal que o Cooper acabou de entrar e já saímos daqui. Ela destrói... É, o que você imagina de uma bomba, né? Vamos pensar... Eu quase me esqueci. Ah tá, ela vai explicar. Vai explicar, vai explodir o Spot. Tipo, boom, boom, bababababa. Ela vai explicar a mesma coisa que a imagenzinha nos explicou. Vai daí. Ah, eu já tô em comando. Ai, meu Deus. Eu já tô em comando. Ah, tá. Viu isso? Você viu como eu consigo acabar com as coisas aqui, Mario? Uhum. Uma roda de escape Eu acho que eu nunca pensei Sobre fazer isso antes É, bom Eu estava tão brava Que eu acabei Eu fiquei explodindo e explodindo Em nenhum lugar Ok, isso foi um pouco idiota Um pouco De qualquer forma Nós podemos sair, certo? Então Então, todo mundo pode Obrigado, Mario De agora em diante Eu vou te seguir Ficar olhando pra sua bunda É isso Chega de papinho Nós temos que acertar as contas Com culpapros Agora sim, Zelda Ficam explodindo as As rachaduras Ai meu Deus Que barulho é esse? E caso que os bobons tenham esquecido Explodir é proibido dentro da fortaleza Exceto em caso de emergência Você é o Maxi da equipe Magna? O que? Mario? O que você está fazendo aqui? Nada de bom Todo mundo pega ele Eita O que é barulho de miniboss? Não é miniboss Ah, foi scriptado É miniboss Olha, o pokémon Ela usa body zoom Isso eu acho uma coisa bem legal Que é o ataque dos seus parceiros Cada um tem um input diferente Eu acho legalzinho isso Tem um que você segura Tem outro que você só clica O do cooper você tem que ficar carregando Com a alavanca pra trás Acho legal isso Ai, volta Bom match Use a lucky body slam Talvez paralise ele Olha só esse dinheiro Dinheiro Acho que não tinha parede aqui embaixo Já quebrou O que tinha era aqui Não lembro Aqui, vai, vai, vai Meio obrigatório isso aí Vou te pegar outro Aqui era o negócio que eu peguei já E aqui não dá pra pegar ainda Eu acho Ainda? Que spoiler Ah, tem uma parede Ah, tem uma parede Ah, tem uma parede Aqui Você jogou Jogou o Fall Guys naquele dia ou não? Eu joguei um pouquinho assim Pô, esse garoto queda Esses dias eu tava vendo no Twitter E aí eles falaram O Twitter oficial de Fall Guys Tweetou Não repassem pra gente Rully34 de Fall Guys Por favor O que é isso? Bom, continue não sabendo É melhor pra você Watch Nani? Rully34, você não sabe o que é Rully34? Não Que isso, Daniel? É uma coisa que vai tirar minha inocência? É, é uma das regras da internet Ai meu Deus Tenho medo É uma regra É uma regra que diz Se algo existe Na internet Tem uma versão adulta dela Ah, ah, tá Entendi Entendi, Daniel Olha só Ah, e seguindo aqui Toda vez que você usa um item Ele te dá um pouquinho de moeda no retorno Não quero Não vou usar item Que Ou eu vou né Aprende com Aprende com Gardevoir Calma na cara Aprende com Gardevoir ou Lucario Ah, Lucario O que? Para! O Lucario já é do Danião! Não! Ah, Gardemora! Ah, Pikachu! Ah, Voltorb! Ah, Bowser! Ah, Mario! Quer ver agora? Ah, Kegaskhan! Ah, Kegaskhan! Ah, Kegaskhan! Ah, Kegaskhan! Ah, Luffy! Ah, Luffy! O que é o mais esquecido de todos! Bom, já descobri que o dublador do Chopper é o mesmo dublador do... A mesma dubladora, né? Que é a mulher! É a dubladora do Pikachu! Ela que faz a voz do Pikachu! Eu não sabia disso não, cara! É coisa! Você não me contou, Daniel! Você guardou os segredos de mim! Eu pensei que a gente era casado! É que nem a... A dubladora do... Do Eevee no Let's Go Eevee! Que ela é... Que ela é a dubladora da Madoka, de Madoka Mágica! É mesmo, é! Ela é... Não só de Madoka, mas ela... Tipo, quase todos os animes ela tá assim... De Padoca! Toda vez que eu ouço Madoka, eu me lembro da Padoca! É, mas tem! Um dia... Um dia... Eu tinha o plano de fazer uma padaria... Que chamava Padoca Madoka! E aí, só vende coisas boas! De Uiabu! É! Aliás... Vai ter... Bolinhos de Pikachu! Vai ter o... Omuraiso! Vai ter o Kariraiso! Vai ter... Aqueles Omuraiso que eles... Que vem as Maid... Que escreve o seu nome no ketchup! Que... Nunca viu nos... Nos anime? Eu vou ter visto, né? Mas... Não... Não... Não é muita coisa que me impressiona mais nos anime! Apesar de que eu tenho certeza que tem muita coisa que eu... Não, mas isso... Mas isso tem de verdade no Japão! Não sei! Ô, Daniel! A gente vai abrir a padaria ou não? Ô, Daniel! Ô, Daniel! Vai! Abre aí! Abre aí! Abre aí, Diogo! Qual é o nome que a gente vai colocar? Madoca! Madoca! Isso! Madoca! Madoca! Quem vai cozinhar vai ser eu! E empurrou com a barriga e falou... E aí, mano? Tá tirando bicho! Qual vai ser a cor? Que? Rosa, né? O rosa? Não! Tem que ser tudo rosa! Tudo! A gente vai ter que ser vestido de menina mágica, entendeu? Beleza! Eu vou ser o amarelo! O Daniel vai ser o rosa-choque! E o Dioguinho vai ser o branquinho! Porque ele vai ser o corumbeiro! E eu vou ser o mijado mesmo! E o Daniel vai ser o rosinha-choque! Porque ele é gay! Tá anotado, Daniel? Beleza! Beleza! Bota aí nos planos, então! Só 2030 quando a gente vai sair dessa quarentena! Bate até tristeza! Tristeza o que, cara? Você tá em casa! Oxe, Daniel! Você não é pra tá sentindo a quarentena! Você é o que mais fica em casa! Ele fica em casa, até na quarentena! Pô, fora da quarentena! Ele vai sair e vai falar... Não, volta! Aí ele volta! Igual aquele meme, pô! A vida do Daniel tá a mesma! Tá nada, pô! Eu vi o meme da quarentena! O cara saindo assim, do final da quarentena! Falou... Eu não volto! Pra casa! Aí ele só entra de volta pra casa! O que eu tô decepcionado é que não teve nenhuma invasão alienígena ainda! E... Cê falou... Cê falou... Cê falou pegar a retrospectiva de 2020... 2020 começou com os cara no Twitter achando que ia ter uma terceira guerra mundial Só porque teve os bagulho lá do... Isso é verdade! É verdade! Dos States... sei lá... Ah! E esses termos de tró... Top aqui do... Twitter! Aí depois teve as... Teve as queimadas na Amazônia lá! Cê tá ligado que... Porque invasão alienígena, os ufólogos falam que eles estupram as pessoas, né? Tomara! Que eles abduzem as pessoas pra ficar fazendo experimentos com vocês Assim que eu quero Aí tem uma história muito louca que fala que tem pessoas que são metade alien e metade pessoa Ah, mas isso tem mesmo É, o cara do Facebook é... confirmado Ele é um reptiliano Olha os Squirtle ali, tem até o casco do Emocor de Squirtle Ah, meu Deus Ah, 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 mano, que isso, cara, que brinda é essa? Falei pra você não me dar um cigarrinho do demônio Isso ficou normal depois Não Confirmado, o Koopa Troopa é do tipo água Tá ranadando ali O Mario seria do tipo fogo, Daniel Seria Só porque ele é vermelho, né? Só porque ele é vermelho, né? Que? Mentira É lógica de Pokémon isso Não Bicho verde é de grama Bicho vermelho é de fogo E bicho azul é de água Igual o Hidore Né não, Daniel Né não, Meilão Né não, Anão Né não Esse é o Balboquém Uhuuu Quase aumentou de nível Você tá ligado nisso? Que? Você tá ligado ou tá desligado? Tá ligado Você tá quase aumentando de nível Tô ligado, tô ligado Tá ligado? Mas não vai ser nesse bicho porque É Ele já está morto Ou sem você saber Na verdade ele é um chefe escondido Ele vai te dar 20 de Star Points Fica vendo? Fica vendo? 2... 20? Quase Quase 20 Acho que eu tô chegando no boss, hein? Eu acho essa música horrível Uma coisa que eu não gosto desse lugar Eu acho essa música horrível Bem 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 Mário Eu não apostaria que você iria tão longe Não fique com essa cara de metido cara Você só nos pegou com guarda baixa Confia em mim Nós vamos limpar o chão com você Se a gente ficar sério Nós somos tão legais Quanto parece É Caras Atira Cabo Ixi cara Pera 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 Eu acho legal esse cara ficar no barco ali Ai meu Deus É É Tá bom É Tá bom Do ataque É exatamente do Vegeta que eu tirei essa referencia Quando vocês eram crianças vocês tentaram fazer Kamehameha Lógico Eu faço agora Estranho 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 Eu nunca consegui soltar um Kamehameha É porque você tem que treinar seu Ki primeiro É você treinou o Ki Eu e o Daniel sabemos fazer Eu tenho certeza que toda criança que é da nossa época assim que cresceu com dragobal Pelo menos uma vez já tentou fazer o Kamehameha Você Concentrar a energia Eu tenho certeza que toda criança fez isso Ou de tentar fazer uma guild dama Você não Você não consegue porque você não é capaz Você não tem ódio suficiente Você não é uma pessoa capaz Então Desculpa É verdade Eu tinha visto alguma coisa na lista Ai Dioguinho Eu acho que você vai gostar Dioguinho O que? Ai meu Deus Dioguinho Preparou o coraçãozinho Ai meu Deus Ai meu Deus Dioguinho Ai a Serena vai voltar para emitir Pokémon Não cara Quem gosta da Serena Quem gosta da Serena Ai Dioguinho Ai Dioguinho segura Segura a piriquita Dioguinho Tô segurando Segura Dioguinho Tô segurando A Havaianas vai lançar uma coleção do Naruto É isso É isso Sabia Não mas é legalzinho Vai Fala Ele já falou Diogu Agora eu não vou repetir Fala Fica sem saber agora Fala logo Tô sensato de falar Vou te deixar na curiosidade Fala Depois você assiste nosso VOD Fala logo Fala logo que é Tá bom A Havaianas vai lançar uma coleção do Naruto Vamos comprar Falei que você vai gostar Vamos comprar É isso Mentira Eu não vi Eu vi que tinha saído umas imagens das Havaianas Mas eu não vi Como que elas são Eles ficam mandando o Bullet Bill É eficiente atacar eles tudo de uma vez Mas eu posso bater neles Tá Eu sei o que eles querem que eu faça Ah tem só isso de vida Menos uma É só o seu cadernão artelada cara Oh cara Taca Taca do martelo Tu Vou passar de nível em Ó Você meio que pode gringar nesta luta Caramba É só você ficar fazendo eles spawnarem o Baluch Bills e ficar gringando aqui. É, eu usei errado. Oh, cara. Pô, Daniela. Você ficou difícil, né, cara? É, você vai aumentar de nível. Pela maneira matemática, Daniela, você vai aumentar de nível. Já aumentei. É isso aí, cara. Estrela Grandona vale 10, né? Esse barulho de ataque. Oh, Daniela, quando a gente vai se encontrar em... 2027. Tanta saudade de te encher o saco pessoalmente, Daniela. Você tá com saudade também? Eu não. De que eu encher o seu saco? Fala que sim. Não. Ah... Por que não, cara? Eu fiz tantos carinhos em você. Eu te paguei tudo. Paguei casa, paguei comida, paguei escola pros seus filhos. Paguei. Para o céu, meu filho. Ué, não posso pagar pros meus irmãos, então? É isso que você tá falando, cara? Eu sou racista. Que? É a hora da noite. É a hora da noite. É a hora da noite. Ai meu Deus. Eu acho que você deveria aumentar seu fup. É o que eu vou fazer. Seu fup. Poder de fazer flaps. Seu poder de fazer flaps. Esse é alto. É importante isso aí, Daniela. Poder de fazer flaps. Eu gosto como ela vai ficando pra trás. Ai meu Deus. Dá pra ver o Mario atrás da porta. Esperando. Mario atrás do armário. Eles estão prontos? Ei Preto, o que você tá fazendo? Que isso? Que isso, cara? É o nome dele, pô. O Daniel. Assim a gente precisa fazer nada pra te prender, Daniela. Ah meu casco, sai! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Uou! Ah, pelo amor de... O que você tá fazendo, amarelo? Isso não parece legal. Ok, peraí, peraí. Tô pronto, vermelho. Finalmente. Vamos fazer. De ficar legais, cara. Yeah! Eita. Que isso, é o Bowser já? Acabou o jogo? Gah! Tava esperando por você, Mario. Gah! O mais forte e o mais legal. Se preparem para enfrentar o grande rei do mal, Bowser. É hora pra eu derrotar essas ideias todas de você. Essa vara precisa pitch, por favor. Espere isso, show. Veja isso, show. Agora. Ai meu Deus, eu tô tremendo aqui. Ai meu Deus, Daniela. O final boss. A gente tá lutando contra o Bowser, meu. E agora, meu? E agora, cara? Bowser? Eu sou invencível. Eu sou invencível. Você não tem poder perante a mim. Ah é? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver sua fraqueza. Bowser? Mas ele parece meio... Fracote. Bom, ele é meio fracote mesmo. O Bowser realmente parece desse jeito. Eu sempre imaginava que ele era um pouco mais... Assustador. Grande dica. Muito obrigado. Obrigado pela ajuda, cara. O que foi? Isso não foi engraçado. Você não pode nem me tocar. Eu vou tocar em você. Tocar com o martelo aqui. Esses varões. Gah, ha, ha. Ah, ha. Você é tão fraco. Ha, ha. Não posso parar de rir. Ha, ha, ha. He, he. Mario realmente acha que a gente... É o Rei Bowser. Shhh. Mario vai escutar a gente. Então, né? O humor desse jogo é... É bom. Bom humor. Ah, você é hipotético. Você sempre assim tão fraco. Você sempre assim tão fraco. Ah, você é hipotético. Ah, você é hipotético. A sequ... É... Sequência... Pera. A continuação desse jogo devia ser chamada de Paper Bowser. É só aí, cara. Ah, vermelho. Ainda... Nós temos vários lugares que tão rasgando aqui. O que você disse? O Mario tá tremendo nas pernas. Vamos bater nele. Ai, meu Deus. 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 Eu senti o texto. Oh, não. A roupa era perfeita. O Bowser amava. Oh, não. Aí vem os Koopa Brothers. O que é? O que é? As a luz aqui. O que é? O especial dos Koopa Brothers. O golpe de super giro. Eita. 4 de dano. Ah, errei. Logo, logo agora. Ah, errei. Esse é o ninja culpa verde. Ele parece que nem um culpa trupa normal. 5 de HP, 1 de ataque e 1 de defesa. Ele tem um pouco de defesa, mas você pode virar de cabeça pra baixo que nem um culpa trupa. Se eu não deixe... Se eles se juntarem e ficarem todos de pé, eles vão usar o golpe de giro deles. Ok. Oh, garoto, boa. Oh, garoto, boa. Não sei se eu mato o coisinho já. Isso é que sabe, cara. Acho que dá pra derrubar eles com batela. Amarelo me lembra de curry. Não é uma coisa estranha de dizer no meio da batalha? Ok. Tá, tá. Ele falou a mesma coisa. É que eu não consigo mirar nos de trás, mas é que eu uso o hammer throw. Ok. 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 Quindi ele vem até a 1500 de fase no meio tempo. Ok, ok. 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 Tchau! Opa, garoto! O preto é uma cor muito fashion. É, é isso. Eu não sei se tem algum bônus por eu ficar vendo a descrição de todo mundo, mas... Mas eu vou ver quando eu puder. Agora acabou a luta. Esse é o vermelho, ele é o líder dos Ninja Koopa Brothers. Ele é que nem se ocupa a culpa normal. Ok. Mesma coisa. Aguilar, eles estão presos na batalha. E esse está morto. Ele é o líder dos Ninja Koopa. Estão realizados para eles. Então, eles estão presos na batalha. E esse é o líder dos Ninja Koopa. . Eeeeeee... 32, starpoint. Coisa pra caramba! AAAAAAAHH! Uooooooooooow! Moro... A foto da tiche. Ei alô, alguém por favor, tira a gente daqui. o que é isso? ae! é o primeiro espirito estrela ee! primeiro capítulo terminado eu não achava que ia terminar tipo um capítulo assim rápido mas bem que foi tipo 2 e 2 strings né então mário e os amigos derrotaram os copabros na sua fortaleza e resgataram o primeiro espirito estrela mas bem que foi tipo 2 e 2 strings né Ainda seis espíritos de estrela permanecem aprisionadas e ele deve salvar elas o mais rápido que puder. O futuro do reino dos cogumelos está a Raven e, claro, da princesa Titch. Estão nas mãos de Mario e seus novos amigos. A aventura só começou. Salvar e continuar? Enquanto isso, no castelo da Peach Barra Bowser. Ai, que vontade de cagar, meu Deus. Cadê o banheiro? Eu imagino como o Mario deve estar agora. Será que ele está machucado? Estou tão preocupada com ele. Só que não, né, Frendizone? Ele está tudo bem, princesa. Por quê? Porque eu acho que ele está salvando os espíritas de estrela agora. Você sabe, cara. Sim, você está certo, Twin. Eu devo ser forte. Para se entrar no Super Smash Bros. Mili! Eu preciso me concentrar em achar um caminho para fora aqui. Mas tem vários guardas além da porta. É impossível para você escapar pela janela. Porque você vai morrer se você pular. Mentira, ela flutuou. Olha, espera um minuto. Eu me lembro do Ministro da Educação contar sobre mim sobre uma passagem secreta dessa sala. Twink, me ajude a procurar seu inútil. Ótimo! Grande ideia! Você vai me falar alguma coisa, seu referência. Olha, estou controlando a Peach. Ah, a lareira. Que legalzinho. Tão grande, tão quentinho. Uma lareira quente? Você não acha suspeito? O quê? Você realmente acha, Twin? O quê? O quê? É? Prisciosa, Plocho. Você sabe que você não pode sair do seu quarto, né? Ah, desculpa. Vou ter que levar você de volta. Capturada. Eu tento bem, princesa Eles machucaram você? Sim Me machucaram Obrigado, Twink Foi um pouco estúpido isso Eu preciso ser mais cuidadosa Eu pareço que você pode sair daqui por essa porta Ah, não me diga Olha os meus vestidos Tenho que procurar uma passagem secreta Trata os vestidos, eles são todos iguais Eles não são iguais O design deles são um pouquinho diferentes E eles são muito fashion Olha isso Você tá fumando, ela tá Ela tá fumando É meu vape Ah, não pode aparecer nas câmeras Olha, olha, olha Ah, pronto Vou ver agora Ah, uma foto do Mario Não olhe para ela É, vou olhar É o que eu mandei de presente pra ele Escrito Para o meu querido amigo Mario Agora não é hora de dormir Vamos continuar procurando Cala a boca Cala a boca Que delícia de cheiro de espaço sideral aqui Olha, parece que tem água atrás da pintura Ai meu Deus Clique Sabia que era a lareira Que legal, agora a gente pode sair desse quarto Uma coisa que eu gosto desse Paper Mario é isso Que de vez em quando você controla a Peach Fica fazendo essas coisas Mexendo no castelo Onde estamos? E aí, olha pra isso Parece que alguém deixou um diário por aí Vamos ler? Ah, você parece que gosta de fazer isso, né? Hum, lavadinha Então vamos bem quietamente Cheirando Cheirando a vida dos outros Vamos ver Dia 0 de 0 Mês Estrela É um macaco no lugar do joguinho Hoje eu fui para o Star Raven E roubei a Star Road Agora eu sou invencível Legal Para 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 Para, macaco Olha a cara da picha Eu capturei os espíritas de estrela E agora eles não vão me irritar mais Eu sou uma cobra Ai, me pica, Dioguinho Meu Deus Bom, foi um dia duro E eu tava me sentindo bem pra baixo Morro Morro de erro, morro de erro Morro de erro, Dioguinho A janta foi boa, mas foi um pouco... O que foi de janta, Daniel? Ah, foi um peixe aí Peixe do esgoto É, eu acho que eu sei quem que leu isso Deixa eu... vamos ler mais? Vamos Ok, eu continuo A picha tá de pé 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 Descrever Ah, Mario, eu sou tão grande Tão forte Tão bom E tão poderoso Eu odeio ele, mas... Mas eu não sou... Mas eu não estou preocupado Não tem jeito que o Mario vai salvar os espíritos das estrelas Tendo presas em Dry Dry Ruins Pra fazer isso ele teria que resolver o mistério das areias e... Então achar as Dry Dry Ruins no Dry Dry Desert Deserto seco seco Como ele saberia pra ir pro deserto? Eu não tô preocupado Na verdade eu tô tão calmo que eu vou pra cama agora Hummm Dry Dry Ruinas Dry Dry no meio do deserto Dry Dry Um dos espíritos da estrela estão lá Vai pra cama Só se você for junto comigo Bora Bora Ah, sou eu Twink, você acha que você consegue achar o Mario e falar com ele e parar de fazer essa cara estranha que você tá fazendo? Sim, é claro Princesa Peach, eu vou achar o Mario já já Hã? Oh não, eu não posso acreditar que eu deixei meu diário aberto Seria tão envergonhante se alguém lesse isso Pausa, pausa Que não tem pausa Eu vou... Não, eu vou refazer essa cena Ah, eu não acredito, eu entro aqui e a Princesa Estrelinha tô fazendo essas coisas erradas Como pode? A Estrelinha consegue entrar dentro do vestido que ela Pode continuar O quê? O que a Princesa estava fazendo aqui? Ah, você... Sua peste, você leu meu diário Ei Bowser, tenho um problema Pensa a pausa Vocês são os piores guardas Leva a Princesa Peach de volta pro quarto dela, imediatamente Sim, senhor Em breve, senhor Desculpa, senhor Ah, não Eu senti você pegando na minha bunda, hein, cara Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Chama a polícia Olha a barulhinha do seu ataque que fez agora Mario Mario Eu acredito que você vai salvar a todos Do fundo do meu coração, eu aprecio tudo o que você fez Obrigado Já que você me libertou da minha prisão O selo do meu poder foi quebrado e eu vou recuperar pouco a pouco Desde que um pouco de poder reste em mim, eu posso te ajudar Tem que ser um pouco de poder Mario, agora pode usar o poder das estrelas Usar o poder das estrelas requer energia de estrelas Você quer ouvir como que usa? Pode ser, faz tempo que eu não vejo isso Deixa eu explicar Agora Mario, essa é a sua barra de energia de estrelas Olha só Vê, você pode checar quanto de energia de estrela você tem. Cada estrela marca uma unidade. Tá, eu tenho uma unidade. Certo. Esses poderes de estrela. Te explicar o Refresh. Este poder permite que eu recupere 5 pontos de vida e de FP de uma vez. Olha só o menuzinho. E... Agora eu tô vazio. E a Energy Gauge está vazia. Como eu recupero? Aí no meu próximo turno... Eu ganhei um pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto